Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para informar a população que estamos cientes das denúncias que estão circulando em redes sociais relacionadas aos jacarés do açude do Goiti. É importante saber que nesse período chuvoso trata-se de um comportamento natural do animal se evadir do local. Portanto, se você se deparar com algum jacaré fora do açude, seja em quintais, residências ou nas ruas, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente ou com o Corpo de Bombeiros para que possamos realizar o resgate adequado desses animais. Em relação aos vídeos que estão circulando de pessoas realizando a captura irregular desses animais, essas pessoas serão identificadas com o auxílio da Polícia Militar para que nos indiquem o paradeiro desses animais ou respondam por suposto crime cometido. Os jacarés do Papa Amarelo não oferecem risco. Não há notícias de ataques desses animais contra pessoas. Portanto, respeite o espaço deles. A captura ou os maus tratos contra animais silvestres é um crime contra a fauna, previsto na Lei Federal de Crimes Ambientais, cuja pena varia de seis meses a um ano de detenção e multa. Não cometa este crime. Nos ajude a preservar o meio ambiente e a proteger os nossos jacarés. Obrigada.